Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom Voyage. Hoje continuamos no Canadá. Oh, Canadá! E vamos explorar aqui em Montreal mais um pouco. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal e vem com nós. Bom Voyage! Meus amigos, o sol aqui tá radioativo, mano. Eu achava que fazia frio no Canadá, velho. Mas a fita mesmo, mano, é que agora é verão. E o verão é muito quente. É bem parecido com o Brasil. Faz uns 31 graus, 32 graus aqui. Mas o inverno, a temperatura vai lá embaixo mesmo. Tem algumas cidades do Canadá que tem até uns túneis, tá ligado? Com loja e pá pra galera se locomover durante o inverno. Certo, galerinha, vamos pegar o metrô aqui. Vamos pra Montreal. É um parque gigante que tem aqui na cidade. Dá pra subir lá num morro lá, sei lá, mano. E tem uma visão cabulosa lá de cima, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar o metrô aqui. Mano, eu achei meio antigo a estação do metrô. Assim, ó, mas dentro do metrô é super moderno. Tipo a linha amarela de São Paulo, tá ligado? Pô, mano, saindo do metrô, velho. Muito agradável, tem uma rua que é fechada, é só pra pedestre. Aí tem uma galera praticando esporte, que andam de skate, de patins, de bicicleta, ou só caminhando mesmo. Tem música nas ruas e é muito louco, mano. Muito da hora. Então, galerinha, metemos a multa no busão, porque nós foi pegar o busão aqui pra chegar no parque. E aí os caras não aceitavam nada, mano. Só aceitavam a moedinha. Aí nós não tínhamos a moedinha. Era 15 conto. E nós tínhamos 15 conto, tipo, de todo mundo junto, tá ligado? Mas tinha que ser 15 conto e moeda. Porra, aí é foda. Aí complica nós. Só que o motorista, o motor gente boa, mano, deixou nós pular catraca. Na zoeira não tinha catraca não, mas ele deu uma carona pra nós. Mano, eu cheguei aqui no Lago do Castor. Eu não sei se tem castor de verdade aqui, mas tem uns patos, mano. Tem uns patos, tem uns peixes. E, tipo, aqui durante o inverno congela e a galera faz patinagem no gelo, tá ligado? No verão a galera anda de pedalinho. Dá pra nadar aqui esse pá também, não sei. Acho que não, mano. Acho que não dá pra nada, não. Então, aqui o parque Monte Royal. Como é que fala em português? Acho que não tem tradução, não. Monte Real. Ele foi inaugurado em 1876 e foi criado pelo mesmo cara que criou o Central Park. Paisagista, engenheiro, pá. Frederic, Frederic alguma coisa. Enfim, ele foi... É o mesmo cara que criou o Central Park. Ele projetou esse parque aqui. O parque é gigantesco, velho. É, tipo, é muito grande mesmo. Tem 200 hectares, mil hectares. Sei lá, é tipo, mano, é muito grande. E aí, a gente vai fazer uma caminhada até o topo de uma colina aqui que dá pra... Você tem a visão de Montreal inteira, praticamente. Vamos chegar lá. Mano, eu cheguei aqui no chalé do Monte Royal. E, mano, é um chalé, é uma casa gigante. E aqui na frente dá pra ter uma visão monstra de toda... Do centro de Montreal e do... Do Rio São Lourenço. Porque Montreal é tipo uma ilha. E fica... E tem um rio par, mano. Mano, o barulho é louco mesmo. Isso é louco, velho. Vou mostrar pra vocês. Ó, se liga. Pô, muito louco, velho. Dá pra ver tudo, mano. Tudo, tudo. Pra ver o centro inteiro. Muito louco. Mano, a visão aqui é muito, velho. É muito impressionante. É muito agradável, velho. Tá aqui no topo. A sensação aqui é difícil até de explicar, mano. Muito louco, muito louco. E não é tão lotado, tá ligado? Tem uma galerinha aqui, pá, turistando. Mas não é tão cheio assim. E também achei, mano, bem fácil o acesso. Não tem que caminhar muito ou, tipo, fazer uma trilha cabulosa. Não, mano. É bem fácil de chegar aqui. Vale a pena, mano. Você colar pro Montreal, vale muito a pena colar aqui no parque. E é isso aí, galerinha. Acabamos de sair do parque e voltar pra cidade. E eu vou continuar explorando Montreal, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. E se liga nos outros vídeos que tem aí no canal. E se inscreve, ativa o sininho. Deixa seu like, comenta. E tamo junto. Até a próxima. Bom voyage.